Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar das micro e pequenas empresas. Como elas se constituem? Quais são as características dessas empresas? Por que existe um número tão grande de informalidade no país, mas também aqui na região norte e no estado do Pará? O que é que dificulta o microempresário, o microempreendedor formalizar a sua situação, a sua empresa? Nós vamos saber tudo isso no programa de hoje. O SEBRAE trabalha com essas realidades e procura também ter programa de acompanhamento dos microempresários, enfim, nós vamos saber do programa de hoje. Também haverá agora a semana do microempreendedor individual, aqui durante toda a semana. Nós queremos saber um pouquinho o que é essa semana, quais são as suas características, como é o trabalho realizado durante essa semana. Por isso trouxemos o gerente da unidade de atendimento individual do SEBRAE Pará, Marcos Tadeu Alves, para conversar com a gente. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente bater um papo sobre esse tema que é importante, né? A satisfação é nossa de estar aqui, eu te agradeço o convite. Ok. Se você quiser ligar, basta ligar para o 4006-9211. Quais são as características, a gente fala de micro e pequenas empresas, quais são as características dessas empresas? Bem, o que diferencia a categoria, o que categoriza microempresa, empreendedor individual, pequena empresa, é o faturamento, a margem de faturamento anual dessas empresas é que faz esse diferencial. Mas em termos de a necessidade da profissionalização, da informação, tudo que diz respeito a estratégias de gestão, só a diferença está na complexidade. Quer dizer, só a proporcionalidade. A proporcionalidade do tamanho, mas a necessidade da profissionalização, a busca pelo conhecimento, essa constante reciclagem em termos de capacitação, principalmente, a informação, manter-se informado com relação ao mercado. E o mercado, eu digo assim, não é só com quem você se relaciona, mas é com todo o ambiente em que a empresa ou os pequenos negócios se relacionam, é o que a gente chama de mercado. São os fornecedores, são os clientes, é o público interno, o público externo, de modo geral. Conhecer esse pessoal é importante, né? Para poder levar para frente. É muito importante, porque hoje o mercado, eu digo assim, ele é muito dinâmico, o mundo dos negócios é dinâmico. A economia mundial interfere diretamente dentro das economias, das macroeconomias, das microeconomias e da economia das cidades e dos municípios. Então, todos dependem disso aí. Então, a informação, hoje, ela é globalizada. Então, quanto mais o empresário, o proprietário de pequenos negócios, ele se mantém atrás dessa informação, buscar essa informação, mais possibilidade de se manter sustentável esse negócio ele tem. Quando a gente fala micro e pequena empresa, é a mesma coisa? Porque quem sabe, quem está nos acompanhando, pode se perguntar, ou existe diferença? Que diferenças são essas? A diferença, como eu disse, é o faturamento. A microempresa, ela tem um faturamento de até 360 mil anos. A pequena empresa, ela tem um faturamento de até 2 milhões e 100 anos. Essa é a diferença entre a microempresa e a pequena empresa. O microempreendedor individual é até 60 mil reais ano. Até 60 mil reais. E essa é a grande massa dos empreendedores hoje, a grande revolução hoje em termos de negócios no Brasil, são essa ascensão, esse reconhecimento da atividade do microempreendedor individual como atividade econômica e que está completando esse ano, 6 anos já de regulamentação da lei. De regulamentação, quer dizer, tem trabalhado, esse quadro tem sido revertido em relação, por exemplo, à informalidade. A gente sabe que é grande o número de informalidade. Aqui, pelo dado que eu tenho, só no estado do Pará, são 836 mil ou mais, um pouco, microempreendedores que estão numa situação de informalidade. Por que esse número tão alto? O que isso representa? Olha, isso é muito mais em função da desinformação, das vantagens de você ter uma empresa hoje legalizada, formalizada com o seu CNPJ. Os ganhos mercadológicos, como eu disse, são muito grandes. O acesso a serviço financeiro, o acesso a mercados, a você se relacionar nas compras públicas, nas vendas públicas. Porque hoje o maior comprador é o estado, é o município. E se você tem uma empresa regulamentada, legalizada com o seu CNPJ, fica mais fácil você se relacionar com esse público, que é um cliente também potencial. Então, são vantagens que o empreendedor precisa buscar essa informação, dessas vantagens, para que ele busque a formalização. Hoje, e a desburocratização hoje está tão facilitada, ou seja, quase inexiste burocracia para você formalizar uma empresa, que não tem mais como você, não corresponde mais você se manter no mercado de forma informal ou ilegal. Porque de qualquer maneira, se você está na informalidade, você está aí na ilegalidade, que não recolhe seus impostos. Não recolhe os impostos. Você falou da questão da falta de informação, muitas vezes, que leva a ter esse número tão alto. Que tipo de informação, por exemplo, seria necessário que esse microempresário tivesse conhecimento para mudar esse quadro, para reverter, para se tornar... Porque talvez quem está nos acompanhando, porque aqui nós, assim eu aproveito e mando um grande abraço, não somente no estado do Pará, para as grandes repitidoras do estado do Pará, mas também no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá. Um grande abraço para todos vocês que acompanham o Diálogo Aberto e a programação da TV Nazaré. Então, nós aqui estamos pegando esses vários estados. Eu queria saber, e quem sabe quem está nos acompanhando quer montar uma empresa, coisa assim, mas tem dificuldade. O que é que você diria em relação a isso? Bem, essa informação é principalmente as vantagens. Você só entra no negócio ou você só realiza uma ação e você vê algum tipo de vantagem. E hoje, para o empreendedor individual, para o microempreendedor individual, esse que eu disse que fatura até 60 mil reais ano e que é a grande massa, a maior vantagem são os ganhos previdenciários. Porque ele, com uma única contribuição, com uma única taxa, com um único pagamento, ele já passa a contribuir para a previdência social, ou seja, ele já passa a contribuir para o INSS. Ele pode se aposentar por tempo de contribuição, receber uma aposentadoria. Ele tem auxílio para as mulheres empreendedoras, que hoje já são quase 50% desses empreendedores individuais são mulheres. Mas isso aqui, em relação ao estado do Pará ou país como um todo? A país como um todo. O Pará, ele acompanha a tendência nacional. Ela tem direito ao auxílio maternidade, no caso de gravidez. Então, ela pode se afastar do negócio e manter recebendo o auxílio maternidade. Tem os ganhos mercadológicos também, como eu disse, ele pode se relacionar com outros mercados. Compras diretas, porque ele vai ter a nota fiscal, ele vai ter o CNPJ, ele pode comprar direto do fornecedor. Isso ele negocia preço, ele consegue adquirir a mercadoria com preços mais baratos. Ou seja, tem uma gama de possibilidades, uma gama de vantagens. Eu digo que é muito mais vantagem, hoje, você formalizar o seu empreendimento do que você se manter na informalidade. Desde que você esteja trabalhando direitinho, todo organizado, com o seu empreendimento bem planejado, não vejo problema nenhum, hoje, na formalização do seu empreendimento. Isso tanto faz ser para a microempresa, como para a pequena empresa e, principalmente, para o microempreendedor individual, que, como eu falei, a grande massa é quem mais necessita e quem está realmente nesse marco de mercado e movimenta o capital, principalmente dos pequenos municípios e da própria capital. O que é necessário para abrir uma micro ou pequena empresa? A burocracia é tão pequena que, hoje, para você abrir uma micro ou pequena empresa, você faz isso pela internet. Tem um portal do empreendedor, onde qualquer um pode acessar, é um portal aberto. Você formaliza, basta você ter em mãos a carteira de identidade, o CPF, o título de eleitor. Se você fez a declaração do imposto de renda, mesmo que isento no último ano, apresenta também o número da declaração, o número da declaração do imposto de renda, ou da isenção, um comprovante de residência com CEP atualizado, só isso. Ele já formaliza ali no final. Ele preenche uma folha, uma ficha de inscrição, onde ele vai preenchendo os dados, escolhe a atividade dele empresarial, que ela já vem listada também para escolha, para múltiplo escolha. E no final de duas páginas, ele tem uma empresa já imprime já o seu CNPJ naquele momento. Ele já tem uma empresa constituída. Sim. E as pessoas, por exemplo, por que essa dificuldade grande, vamos dizer, se é uma coisa tão simples assim, essa dificuldade para as pessoas chegarem lá? Você acha que é somente a questão da falta de informação, ou existem outros elementos que dificultam essa ação? Quer dizer, a pessoa faz de uma forma informal, mas não regulariza. Porque assim, quem está nos acompanhando sabe todos os trâmites, vamos dizer. Eu diria, Eduardo, que hoje, em função de todas essas vantagens, e a regulamentação, como eu disse, a completa já está em seis anos. Há seis anos. O SEBRAE já vem oferecendo esse serviço, não só o SEBRAE, mas toda uma rede de parceiros do SEBRAE, já vem oferecendo essa orientação a todo esse tempo. Eu vejo assim, que é muito mais por uma questão de acesso. É o interesse, é a vontade do empreendedor individual, é ter esse, é clarificar para eles, a gente precisa massificar cada vez mais essa informação das facilidades, das vantagens de você ter um empreendimento formalizado. Eu não diria que a carga tributária, nem diria que a carga tributária é ainda o principal empecilho. Mas é uma, talvez a pessoa se preocupa, porque vamos pensar assim, um microempreendedor quer montar uma coisa simples, porque pode ser qualquer coisa, pode ser uma barraquinha, pode ser uma venda simples, uma coisa assim. Aí a pessoa pensa, se eu não tiver o lucro ainda, eu estou me colocando no lugar desse microempresário, microempreendedor, vamos dizer assim, que quer montar alguma coisinha para poder se virar, para poder, mas ele tem receio ainda dos resultados, vamos dizer, concretos dessa sua ação. Não sabe se vai dar certo. Aí essa coisa vai se prolongando, é assim que acontece ou é mais uma precaução que não tem muito sentido? Não tem muito sentido, porque mesmo você formalizando, mesmo para você constituir uma empresa hoje, tem toda essa facilidade que eu já falei, que você faz isso pela internet. Eu expliquei, faz pela internet. Para você encerrar uma empresa também, não tem também burocracia, também você faz na mesma página. Isso as pessoas questionam muito, dizem que é muito fácil você abrir uma empresa, mas você fechar é muito protocolo, quer dizer que isso está mudando. Isso está mudando, isso é um mito do passado, realmente no passado a burocracia era muito grande, Demorava, né? Os passos já eram demorados, você ficava aí até 3, 4 meses para você constituir uma empresa. Hoje com 48 horas, 72 horas, você constitui uma microempresa. O empreendedor individual você faz em 15 minutos. Sim. Vai mais da velocidade aqui do link do site que você está trabalhando, do que propriamente a dificuldade de você preencher o roteiro na internet. Sim. Então, e a questão de tributos, né? Sim. O empreendedor individual, por exemplo, ele tem uma taxa fixa, né? Que a depender da atividade, o comércio, serviço, indústria, ele varia. No comércio, ele contribui até 27, 30 reais, vamos falar em números redondos, até 30 reais por mês. No comércio, indústria, até 40, o serviço e indústria, até 40 reais por mês, em números redondos. Então, isso é muito barato, enquanto para você manter. E isso vai muito mais, e essa contribuição é muito mais direcionada para a previdência social do que imposto, propriamente dito. Porque ali já está embutido o ISS para serviço, o INSS, está embutido ali o ICMS, ou seja, todos os impostos. Os vários tributos. Todos os impostos, todos os tributos municipais, estaduais e federais com uma única taxa de contribuição. Obrigado, empreendedor individual. E ele tem ali, ele tem direito a ter a nota fiscal dele. Se ele for fazer uma venda e for exigir da nota fiscal, ele pode. Ele não é obrigado, inclusive, a dar nota fiscal. Mas se ele precisar de expor de nota fiscal para o cliente, ele pode passar nota fiscal para o cliente. Então, é tudo muito mais simples para o empreendedor. E esse iniciar de negócio, eu digo, o problema não está na formalização. O importante é você seguir caminhos, os passos. Dar os passos. Dar os passos corretos para você iniciar uma atividade empresarial. E como qualquer outra atividade, seja ela profissional, seja ela empresarial, é importante que você se profissionalize. Você tem que se preparar para isso. Se você vai ser médico, você estuda para ser médico. Se você vai ser advogado, estuda para ser advogado. E hoje, para você ser empresário, você tem que se preparar para ser empresário. É isso que acontece um pouquinho, assim, no sentido que essas pessoas que começam a abrir esses pequenos negócios, essas pequenas empresas, esses pequenos trabalhos, vamos dizer assim, eles têm uma preparação ou não é uma realidade isso? Acontece muito da pessoa abrir e logo depois fechar. Então, é como dizer assim, a estatística diz que ainda é grande o número de empresas que fecham até o segundo ano. O grande problema ainda é essa falta de preparo antes de iniciar a atividade empresarial. Ou seja, não basta você ter só uma ideia ou um sonho. É preciso que você tenha isso bem planejado, bem programado. Qualquer atividade nossa humana, nós planejamos antes de fazer. Nós, minimamente, nós buscamos informações a respeito daquela atividade que você pretende labutar a partir daquele momento. E, principalmente, quando você envolve o mundo de negócios, que o mundo de negócios, além de sonhos envolvidos aí, você tem recursos e recursos financeiros. Às vezes, poucos, mas que para aquela pessoa que está iniciando aquela atividade, é muito. Então, é a poupança dele, é a economia da família, geralmente, ou pode ser uma indenização. Todos os investimentos deles estão ali. Todos os investimentos deles estão ali. Então, ele depende. E outra, quando você passa para esse segmento de empresa, o empreendedor individual, você observa também que ele, muitas das vezes, é a única fonte de renda daquela família. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar a conversa aqui com Marcos Tadeu Alves, que é gerente da unidade de atendimento individual do Sebrae Pará. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre micro e pequenas empresas. O nosso convidado é Marcos Tadeu Alves, que é gerente da unidade de atendimento individual do Sebrae Pará. Você estava falando no primeiro bloco, Marcos, das possibilidades de abrir uma empresa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos passos que devem ser dados. Quem sabe tanta gente que está nos acompanhando nesse momento pode estar pensando assim, eu queria montar uma empresa, mas eu tenho dúvida. Que passos? Quais são as etapas que eles devem caminhar, devem preencher para abrir essa empresa? Bem, no primeiro momento, o primeiro passo é você ter o conhecimento daquela atividade que você pretende iniciar. Sim. Digamos, uma lanchonete. Vamos falar de uma lanchonete, um mini mercado, uma merceria, alguma coisa nesse sentido. Você tem que conhecer um pouco dessa atividade. Ou já ter trabalhado no mini mercado, ou numa lanchonete como atendente, como chapeiro. Ou ter exercido, ou ter um pouco, buscar um conhecimento dessa atividade. Se você não tem conhecimento nenhum, ou se você não exerceu nenhuma atividade ligada àquele setor que você pretende empreender, buscar isso através dos meios que nós temos hoje, internet, conhecer, conversar com amigos, visitar esses empreendimentos de perto, conhecer mais aproximado. Ou seja, é amadurecer esta ideia de negócio. Amadurecida essa ideia de negócio, buscar sim um aconselhamento especializado. Certo. Que aí é o papel do Sebrae como consultoria, como orientador de pequenos negócios. Que é o passo a passo, que é o primeiro momento, é constituir um plano de negócio. Começa ali o planejamento da empresa. Um plano de negócio bem constituído é a certeza de um negócio bem sucedido. E esse plano de negócio você coloca ali, você vai preencher todos os dados necessários, todas as informações necessárias. É a empresa no papel. Você vai fazer o desenho, passar da tua ideia, fazer esse projeto, se materializar, se tornar uma realidade no papel. Quanto eu preciso, onde vai funcionar esse negócio, quanto eu preciso de recurso, quais são os recursos financeiros, recursos materiais, os bens que eu preciso, os móveis, utensílios, ou seja, eu constituo a minha empresa ali. Isso aí eu vou cotar. Isso tem que precificar. Isso tem custo. Saber quanto eu vou gastar com aquilo. Quanto eu vou gastar com isso. A partir do momento em que eu fiz o meu planejamento, e ali eu já começo a planejar também o meu equilíbrio. Quanto eu preciso vender para faturar tanto, para poder pagar esse custeio, esse investimento, os meus custos fixos, os meus custos variáveis. Ou seja, ele vai constituindo ali e não é, digamos assim, um dever de casa muito complexo. Isso aí tem, existe um roteiro, hoje o Sebrae tem esse roteiro que pode ser seguido, e a gente vai preenchendo, o empreendedor preenche, é o empreendedor que faz, não é o consultor, ou o analista quem faz o plano de negócio, porque o negócio é do empresário, é do empreendedor, então é ele quem preenche todos os requisitos e essas informações, ele primeiramente que é a base de tudo, é o planejamento. É um bom plano de negócio, resultado garantido. Isso é importante. Quando a gente fala desses números, como é a situação do microempresário, do microempreendedor aqui no Estado do Pará? Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, como é a situação real hoje? Bem, hoje são mais de 800 mil empreendedores na informalidade. Desses, desde 2010, quando a lei foi regulamentada, nós já temos aqui no Estado do Pará quase 100 mil empreendedores que já saíram da informalidade e já tem o seu CNPJ. Com relação a esses empreendedores, ainda é preocupante a inadimplência, porque embora eles vêm, é grande. Ainda temos uma indivície nacional, não é só no Estado do Pará, mas é nacional. A que se deve essa inadimplência? Essa inadimplência, por pesquisas que o SEBRAE tem levantado e a própria Receita Federal tem buscado essas informações, tem contribuído conosco também, nós como a Receita Federal, nessa busca, por que essa inadimplência, é muito em função de, ele precisava antes baixar na internet, imprimir pela internet, o boleto mensal para pagar essa taxa que eu falei de 30, 40 reais. E isso para ele era um fator dificultador, porque muitos não têm acesso a um computador ou a uma internet. E como eles não tinham como imprimir, eles atrasavam, atrasavam um mês e você sabe, conta você atrasou a primeira, segunda, terceira, chega num ponto que você não consegue, mais se organizar para saudar esse compromisso. Hoje, para evitar essa inadimplência e para reduzir essa inadimplência, a Secretaria da Mica e Pequena Empresa já passou a enviar a partir de janeiro, agora de 2014, esse boleto, esse carnê. É um facilitador, não é? Eles estão recebendo em casa o carnê. Em casa, é. Que aqueles empreendedores que ainda estão em atraso, na situação de atraso, que eles busquem regulamentar. Porque a partir de janeiro, agora de 2014, eles vão receber do ano inteiro de 2014. Mas eles não vão receber o retroativo. O retroativo, vamos dizer. Ele está dizendo que eles não estão em dia com esses meses anteriores ou não? Ele tem que acompanhar a situação? Ele tem que acompanhar a situação. Sim. Ele não tem chegado esse aviso de que ele está inadimplente. Certo. Então, ele precisa acompanhar. Muitas vezes, nós do SEBRAE, através do nosso serviço de 0800, a gente constantemente faz, nós fazemos campanhas de chamadas para esses empreendedores. Ligamos a eles, avisamos que ele precisa recorrer a atualizar o débito dele, para que ele se mantenha ativo, para que o negócio dele se mantenha ativo. Nós avisamos também sobre a declaração de rendimento, que agora termina no dia 31 de maio também. Ele precisa até dia 31 de maio fazer a declaração de rendimento dele. Então, nós fazemos várias campanhas, o SEBRAE, várias campanhas ativas, informando e orientando esse empreendedor individual. E essas campanhas têm trazido, vamos dizer assim, resultados concretos? Sim. Você tem notado que a informalidade, nesses seis anos, vamos dizer, desse trabalho, depois que existe essa nova lei, está existindo, quer dizer, esses microempresários, microempreendedores estão trabalhando para ajustar a própria situação? Ah, com certeza. O que a gente nota? Há algum tempo, você empreendia, esses empreendedores buscavam a atividade empresarial ou atividade de negócios por uma necessidade. Ou ele perdeu o emprego, ele não consegue se colocar no mercado, ele tem ali um recurso, uma economia, se eu vou abrir um negócio. Hoje, não. Então, hoje é mais por oportunidade. Existem mais oportunidades. Muito mais oportunidades. Isso aí é interessante, é uma dinâmica interessante aqui no Estado do Pará, que na última pesquisa do PNUD, o SEBRAE aparece... O SEBRAE, perdão. O Estado do Pará aparece como o Estado mais empreendedor do Brasil. E Belém é a capital do empreendedorismo. Em função do quê? Principalmente por conta dessas oportunidades. São os grandes projetos instalados na região. Esses grandes projetos, ele, de uma certa forma, ele traz um aumento populacional. Essa população, ela vem carente e necessitada por produtos e por serviços. Vai ter uma exigência, né? Ou seja, começa a haver uma exigência e uma necessidade por serviços e produtos. Então, são oportunidades de negócio que surgem. Agora, detalhe, essa população também, esse mercado, digamos assim, que demanda por produtos e serviços, ele também vem mais exigente. Exigente, quer dizer, a população se torna mais exigente, né? Isso, mais exigente e o mercado se torna mais competitivo. E hoje você tem aí o mercado da internet, o e-commerce, que você compra tudo, adquire tudo pela internet. E comodamente você recebe na sua casa. Ou seja, então, aquele empreendedor que a gente costuma dizer que é o porta aberta, aquele que está ali no dia a dia, na rua, na atividade dele empresarial, ele tem que fazer por onde se tornar competitivo e atrativo para esse cliente. Daí eu digo assim, a profissionalização. Sempre buscar se profissionalizar. Inovar, né? É uma palavra de ordem também na sustentabilidade. Principalmente com a tecnologia, com o desenvolvimento, a pessoa precisa saber inovar, né? Aproveitar. A tecnologia tem ajudado bastante nesse sentido. Não somente na legalização, vamos dizer, as empresas se formalizarem, mas também nos serviços prestados, nos trabalhos realizados. Exato. Agora, Eduardo, é interessante que a inovação, a tecnologia, ela é um aliado, sim, né? Mas aí quando a gente fala de inovação em pequena empresa, em micro e pequena empresa, ela não está apenas ligada à tecnologia. A gente também trabalha a inovação na micro e pequena empresa fazendo um diferencial. É um serviço agregado, é um visual diferenciado. Ou seja, é você fazer... Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Você fazer o mesmo, mas de forma... De uma forma original. De forma original, de forma diferente. Isto é inovar no pequeno negócio. Quais são os serviços, Marcos, que tem mais se destacado aqui no Estado do Pará? Que tipo de trabalho, de empresa, de movimentação, vamos dizer, esse micro empresário, esse micro empreendedor, tem investido, tem trabalhado, tem desenvolvido? Que tipo de serviço ou atividade? Olha, os serviços são aqueles prestadores de modo geral. Principalmente na área da construção civil. A construção civil tem se despontado bastante. Na área de cabeleireiro, salão de beleza. Salão de beleza também é o primeiro lugar, se não me falha a memória, é o primeiro lugar hoje de empreendimentos formalizados e de empreendimentos abertos na região metropolitana. O serviço de salão de beleza. Por que a construção civil? Isso é uma dinâmica interessante. É interessante. Talvez dando alguns exemplos, quem está nos acompanhando. Isso, e aí é uma oportunidade para o pintor, para o encanador, para o eletricista, para o mestre de obras. Se a gente observa na região metropolitana a quantidade de unidades habitacionais que são construídas, inauguradas, vendidas e ocupadas anualmente. Então, Belém está na pulgência do desenvolvimento da construção civil. Esses empreendimentos, eles vão precisar de manutenção. Há necessidade de manutenção. No momento que o proprietário recebe, dali para frente é por conta dele. Certo. Então, essa manutenção precisa desse profissional. Um acompanhamento. Um acompanhamento, manutenção, um serviço elétrico, um serviço hidráulico, pequenas reformas, pequenos reparos. E aí abre uma oportunidade para esses profissionais. Porque a grande massa da construção civil está onde? Estão nas empresas. Nas construtoras. Construindo novas unidades habitacionais. E aí quem entra nesse cenário como prestador de serviço são esses profissionais qualificados. E aí, a formalização, você ter uma empresa, você ter um nome de empresa, você ter seu CNPJ, a sua nota fiscal, seu cartão de visita para apresentar, você adquire, você é a inovação, é o diferencial. De uma certa forma, você traz ali uma confiança maior daquele serviço prestado. Quer dizer que esse operário, por exemplo, você falou da construção civil, esse operário que trabalha na construção civil, a um certo momento ele sente que pode, vamos dizer, criar alguma coisa. Aí ele deixa aquele trabalho e começa... Ele pode começar a empresa dele individualmente. Ele pode começar a empreender. É uma oportunidade para esses operários qualificados. Também do ramo de construção civil. Isso quer dizer, tem se desenvolvido. A gente nota... Isso não só em Belém, mas em todas as capitais, que são aqueles que a gente chama, são aqueles... O faz tudo, né? Aí tem aquele, o marido de aluguel, que costuma se falar, aquele que faz aquele... Faz revistas pontuais, rapidamente, chegue com a equipe dele, fez o serviço, saiu, prestou, nota fiscal, garantia, já vai para outro lugar. E como a Sebrae consegue acompanhar casos como esse? Como é essa relação, esse contato, esse entendimento com esses vários casos concretos? Não, na realidade, nós temos um acompanhamento estatístico que nós fazemos um levantamento, e isso não só a nível do Pará, mas nacionalmente. Nacionalmente, sim. Esses empreendedores, vez por outra, são clientes nossos. São clientes que chegam até o Sebrae para estruturar o seu plano de negócio, para fazer algum tipo de inovação na sua empresa. Buscam os serviços e produtos que o Sebrae tem para oferecer. Então, nós temos esse relacionamento. E sem contar que o Sebrae também, como também faz parte do mercado, é o nosso negócio, é a nossa missão, promover a sustentação dos pequenos negócios nas regiões. Nós também acompanhamos essa dinâmica, quais são as oportunidades de negócios que surgem no mercado. Quer dizer, não é somente, por exemplo, o Sebrae, vamos talvez falar um pouquinho sobre o Sebrae. O Sebrae não somente dá cursos, qualifica, vamos dizer, aquele pessoal, mas também procura acompanhar, vamos dizer, essas empresas que surgem, dá uma assessoria, vamos dizer, uma assessoria técnica, não sei como expressar. Não, é assessoria mesmo, Eduardo. Na verdade, o que a gente chama são consultorias. Consultorias, certo. Consultorias individualizadas. Aquele empreendedor que sente a necessidade, em algum momento da empresa dele, na área da gestão, na área da inovação, na área da tecnologia. Ou seja, nós trabalhamos em todas as áreas temáticas, em todas as atividades da empresa, dentro da empresa. Você poderia dar um exemplo concreto, por exemplo, de uma pessoa que procura, vamos dizer, um caso hipotético, de uma pessoa que procura o Sebrae para, nessas duas realidades, ele quer se formar mais, quer conhecer mais, quer estar mais preparado, e ao mesmo tempo quer desenvolver o seu trabalho. Que exemplos que você pode dar nesse sentido? Porque nós atendemos desde o potencial empresário, que é aquele que tem uma ideia de negócio, até a pequena empresa. Então, nós atendemos esses. E para cada um desses segmentos, cada uma dessas atividades, nós temos soluções e produtos específicos. Para aquele potencial empresário, nós temos o relacionamento, o direcionamento e a orientação do plano de negócio. Faz o levantamento diagnóstico, conversa com esse pretenso empreendedor, explica o que é esse mundo dos negócios, tenta esclarecer para ele, tirando as dúvidas de como iniciar um pequeno negócio, onde ele vai adquirir, sim, direitos, mas também responsabilidades. Isso é importante deixar claro. Não é só recurso que entra, mas ele também precisa ter uma dedicação a essa atividade empresarial. A atividade empresarial, na realidade, não é do empresário. A empresária que é da atividade empresarial, ele passa a ser um funcionário daquela empresa. Aquela empresa vai gerar recursos, não só para esse empreendedor, mas para todo um círculo. Pagando imposto gera para o governo, para os bancos, se ele tiver captação financeira. O funcionário, que depende daquela empresa. O próprio empreendedor e a família desse empreendedor. Então, todos dependem dessa atividade empresarial. Então, nós temos como orientar o início dessa atividade e temos algumas soluções específicas para quem quer conhecer e quer iniciar isso aí através do Empretec. E nós vamos conversar isso no próximo bloco, está certo? Vamos mais uma vez para o nosso apoio cultural. Retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre micro e pequenas empresas. Nós estamos conversando aqui com o gerente de unidade de atendimento individual do SEBRAE Pará, Marcos Tadeu Alves. Você que está nos acompanhando está vendo todas as etapas. Quer dizer, é uma coisa muito positiva que tem crescido esse número de pessoas que têm construído alguma atividade, procurando desenvolver alguma coisa na área que ele conhece. Mas, muitas vezes, as pessoas não conhecem, né, Marcos? Eu queria saber assim, nesse caso, uma pessoa quer abrir um negócio, mas ele tem dúvida que tipo de área... O que é que é acalselhável em casos como esse? Porque, muitas vezes, as pessoas... Ah, eu quero abrir aquilo. Num dia, acorda pensando que vai abrir na área de alimentação. No outro dia, quer dizer, tem uma certa dúvida. Talvez isso aconteça com uma certa frequência. É natural. O que é que vocês aconselham em casos assim? É natural. Geralmente, quando procuram... Nesse caso, é o potencial empresário. Potencial, né? É o pretenso empreendedor, né? Esse aí. Geralmente, alguns nos procuram dizendo, o que está dando dinheiro hoje, né? Interessante a pergunta, né? O que é o negócio que está dando certo. E a gente costuma sempre dizer que toda atividade, todo negócio, ele nasce para dar certo. Desde que ele seja bem planejado e bem estruturado desde o início. Então, para esse empreendedor, nós temos lá o nosso atendimento, o de balcão que a gente chama, né? Atendimento de balcão, que é aquela demanda espontânea que chega até o Sebrae, onde nós orientamos através dos nossos consultores da casa, nossos analistas técnicos, onde nós orientamos com, desde o primeiro... Todos os passos, o conhecimento desse negócio, o que é a atividade empresarial, como é que ela funciona, as responsabilidades, os direitos que ele passa a adquirir. E para que ele passe a amadurecer. Aí nós temos a nossa biblioteca também, com uma gama de publicações, tanto pela internet, também pode baixar pela internet ou então adquirir. Então, são publicações que têm ali o comércio certo. São várias publicações que têm como edições que têm como... Que dão dicas, sugestões que ajudam, né? De negócios. De negócios. Dicas que ajudam ele a conhecer um pouco mais essa atividade. Esse é o potencial empreendedor. Sim, diga até mesmo. Para o microempresário, aquele que já está na atividade, o microempreendedor individual, o SEBRAE desenvolveu também um conjunto de soluções específicas, né? Que são treinamentos, que são oficinas que a gente chama, porque é aprendendo a fazer, fazendo na prática, né? Aprendendo, fazendo na prática. Que são as oficinas seis, que é o SEBRAE Empreendedor Individual. E vem desde o controlar o dinheiro até o planejar, né? Ao conquistar cliente, a manter e conquistar cliente. Então, são oficinas de três horas de duração, são rápidas, porque a gente sabe que esse empreendedor, ele tem uma vida corrida, ele que abre, que fecha o negócio, ele que compra, que vende, que atende, ou seja, então a gente precisa atender esse cliente de uma forma que ele não pode ficar uma semana inteira, ou um dia inteiro, ou mais tempo que isso, dentro de uma sala de aula, aprendendo a gerir esse negócio. Já para a microempresa, que já tem uma complexidade maior nesse negócio, nós temos também um conjunto de soluções, dentre eles, o Empretec, que é um dos nossos mais melhores treinamentos que tem, seminário Empretec, né? Para a microempresa, que é o SEBRAE Na Medida. Por isso que o nome Na Medida, ele vem para atender especificamente a necessidade da microempresa. Que aí nós trabalhamos desde a característica de gestão, desde a parte de gestão, até ao mercado, né? O plano futuro, a visão de futuro, então nós fazemos todo esse acompanhamento com a microempresa. Que prevê cursos, prevê palestras, prevê seminários e consultorias individuais, caso a caso, para cada empresa. Para a pequena empresa, nós temos também um bloco de soluções, também segmentado para a pequena empresa, que é o SEBRAE Mais, né? Que aí ele também já tem uma maior complexidade, que são aquelas empresas com maior volume de funcionários, que tem um faturamento superior, ou seja, são mais complexas, já estão aí no mercado já há algum tempo e que precisam de um acompanhamento mais preciso. Esse acompanhamento também dá, assim, em nível de recursos, por exemplo, para a pessoa que é uma orientação em relação que ele quer abrir aquela empresa e precisa, vamos dizer, de X, né? Como volume de dinheiro. Existe essa orientação também nesse sentido e tem sido mais fácil também promover esses recursos, quer dizer, conseguir empréstimo para ajudar, sim. Existe, Eduardo. O SEBRAE, ele trabalha muito na linha do serviço financeiro. O SEBRAE, ele é um orientador, um informador de serviço financeiro. Porque hoje você pode imaginar, às vezes o empreendedor pensa que só precisa, é para iniciar uma atividade, você precisa de muito recurso. Aí na hora que você coloca esse planejamento no papel, você vai ver que não é tudo isso, né? E nem sempre o problema dele é financeiro, às vezes o problema dele é gestão. Então nós damos toda uma orientação sobre o serviço financeiro. Agora, quem fala de crédito realmente são as instituições financeiras, né? Porque não dá... Quer dizer, a orientação... A orientação... O encaminhamento para as pessoas. O encaminhamento, qual é o caminho, como é que está o mercado hoje financeiro, quem tem crédito, como é que esse crédito pode ser acessado. O serviço financeiro, que aí são cartões, são formas de pagamento, antecipação de pagamento. Então nós temos como orientar esse empreendedor sobre todos os produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado. Agora o crédito, ele trata diretamente, especificamente... Esse novo empreendedor, esse curioso, ele tem um perfil? Quem são, por exemplo, aqui no Estado do Pará? Qual é o perfil dessas pessoas que procuram o SEBRAE para fazer esse trabalho, para aprofundar essa realidade? Muito interessante essa pergunta, Eduardo. Esse perfil, ele também tem mudado nos últimos anos. Sim. O que a gente percebe e vê, identifica, é identificado isso. Faixa etária. O primeiro ponto é faixa etária. Cada vez... Mais cedo. Mais cedo. Então hoje nós temos aí entre 24 e 40 anos, esse é o perfil do empreendedor paraense. Outro aspecto também, eu acho muito positivo e bastante interessante. 47% dos empreendedores paraenses são mulheres. Quanto? 47%. Puxa, já quase a metade, né? Já quase a metade dos empreendedores. Mulher paraense gosta de trabalhar, né? E tem mais controle. Tem mais controle. Tem mais controle. Ela é mais organizada. Ela é mais... Tem um planejamento, não falando mal dos homens, mas a mulher tem essa característica de ser mais organizada no negócio. Uma outra também característica desse empreendedor é a escolaridade. Então hoje a gente nota que o empreendedor tem do nível técnico ao nível superior. Coisa que há 20, 30 anos atrás esse cenário era totalmente diferente. Diferente, sem dúvida. Então a faixa para o maior. Esses cursos técnicos que existem hoje dão muitas possibilidades, né? Sim, eu vejo assim que na realidade, como eu falei, são as oportunidades. São as oportunidades. Que hoje o jovem, ele já tem essa dinâmica de empreender. Certo. Embora a gente saiba que ainda há essa deficiência da informação, mas a internet, a globalização também oferece essas oportunidades. São, por exemplo, os negócios virtuais. Então o jovem está muito... Tem crescido bastante, né? Tem crescido bastante os negócios virtuais, né? Então essa geração, ela vem com um perfil diferenciado de empreendedor. E o que é mais interessante e talvez positivo também é essa escolaridade, né? Que vem aumentando, então, ou seja, o nível de informação, o nível de conhecimento desse empreendedor também tem crescido. Isso para a nossa economia e para a dinâmica dos negócios é importante, porque são negócios que têm condições de se sustentar nesse mercado, né? Porque 70% da mão de obra ocupada hoje no país, ela está na micro e pequena empresa. Certo. Então o nosso interesse é que essas micro e pequena empresas continuem dentro do mercado, né? E um fator interessante também hoje, que também é bom a gente ressaltar, é que não basta você também, que é um ponto que às vezes o empresário, ele deixa de observar, que é a sucessão no pequeno negócio. Ah. Porque 97% da micro e pequena empresa, elas são familiares. Familiares. Elas são familiares, elas são de natureza familiares. E o que é que falta aí nesse sentido? E aí nesse sentido é preparar a sucessão. O sucessor. O sucessor, né? O patriarca ou o fundador, ele já vir, ele já ter dentro do planejamento dele essa prática, essa política de sucessão. Isso deve acontecer com muita regularidade, talvez, porque muitas vezes o filho ou a filha quer ir para outro ramo, não quer, né? É essa a preocupação, porque 50% dos negócios que fecham no terceiro ano é por questão sucessória. Olha aí. É por questão sucessória. Não é nem tanta questão financeira. Não é tanta financeira, é questão sucessória. Ou seja, ele consegue sobreviver até a segunda geração. A terceira geração em diante, ele já não consegue sobreviver mais. Em relação à sociedade, assim, a sociedade, quer dizer, número de sócios, um microempresário, microempreendedores podem trabalhar junto, em conjunto, várias pessoas para abrir uma empresa. Como é esse processo nesse sentido? O microempreendedor individual, não. Não. Para ser microempreendedor individual, ele não pode ser sócio e não pode ser sócio de outro negócio. De outro, sim. Um outro aspecto também para o microempreendedor... Isso talvez seja uma coisa para esclarecer, né? Para esclarecer que ele também não pode ser funcionário público, não pode ser proprietário majoritário de nenhuma empresa. Como microempreendedor individual, como ele é o único dono, ele não pode ser empreendedor individual. Sim. O funcionário público. Quanto à microempresa e à pequena empresa, essa característica societária não tem problema. Então, vamos falar da semana do microempreendedor individual. O que é essa semana? O que representa? Me parece que é a sexta semana que vai ser realizada agora. O que representa essa semana do microempreendedor individual? A sexta semana, digamos assim, é a sexta edição. É a sexta edição, sim. É a sexta edição da Semana do Empreendedor. O sistema SEBRAE, ele tem trazido desde a de 2011, no primeiro ano de regulamentação da lei que reconhece a atividade do empreendedor individual, essa semana de aniversário da lei, que é sempre em junho, esse ano por uma característica típica da Copa do Mundo ser em junho, e muitas capitais vão sediar os jogos, o sistema antecipou para o mês de março. Então, nós vamos fazer agora no mês de março. Para não ter concorrência, né? Para não ter concorrência, né? E para que a gente também oportunize para esse empreendedor participar desse momento, deste evento que é importante para ele. Então, o que acontece durante esta semana? Durante esta semana, o empreendedor, tudo isso que nós estamos conversando aqui, ele vai ter oportunidade de ele mesmo vivenciar. São as oficinas, são os cursos, são as consultorias. Ou seja, nós abrimos o SEBRAE durante uma semana para receber esse empreendedor individual e com todo o nosso corpo técnico já entregue nessa atividade, nesta ação, com consultorias, mais de 40 eventos acontecendo simultaneamente, de palestras, oficinas, consultorias, atendimento individualizado, regulamentação de empresas que, como eu falei, que de repente estão inadimplentes, querem regulamentar essa situação, nós damos a orientação para esse sentido. Reenquadramento, ou seja, todo tipo de orientação que o empreendedor necessita nesse momento, abertura, informações de como iniciar um pequeno negócio, ou seja, nós estamos ali, o SEBRAE... Todas as etapas que o microempreendedor deveria saber para... Exatamente. O serviço financeiro, então, nós temos aí nossos parceiros, as instituições financeiras também estarão presentes durante esta semana, trabalhando e atendendo... E vem pessoas não somente de Belém, mas de todo o Estado e também... Em Belém, nós vamos atender na municipalidade, na nossa sede, que também é um diferencial deste ano, que nos anos anteriores nós atendemos na praça, né? Nós montamos uma estrutura sempre na Praça da Bandeira, no centro de Belém, mas esse ano, em função até desse momento típico, a gente vai atender dentro do próprio SEBRAE, que é uma forma também de nos aproximarmos desse empreendedor. Que ele venha para dentro da nossa casa, que ele conheça, nós queremos receber esse empreendedor na nossa casa, que ele conheça a nossa casa, que o SEBRAE está ali à disposição e para trabalhar para ele. Quer dizer, crescer essa parceria, né? Esse relacionamento com o cliente, né? Dando mais conforto, mais segurança para esse cliente, nós vamos executar esse ano dentro da própria sede. No Estado, nossos 11 escritórios regionais também vão ter atividades diferenciadas durante a Semana do Empreendedor Individual, né? Que acontece de 31 de março até 5 de abril, né? Então, durante essa semana inteira, nós vamos atender com uma programação diferenciada desse empreendedor. Vamos falar do SEBRAE em relação ao planejamento, ao futuro, ao desenvolvimento. As metas do SEBRAE, assim, para os próximos meses, para os próximos anos. E também em relação a essa formalização, né? Qual é a meta que vocês têm? Como é que o SEBRAE tem trabalhado em relação a isso? Bem, nós colocamos sempre com uma meta que a gente chama de nossas metas mobilizadoras. São as metas que nos motivam e que nos desafiam a seguir e prestar o nosso serviço à sociedade. Especificamente para o microempreendedor individual, nossa meta é atender até 10% desse volume de negócios informais no ano de 2014. 2014, certo. 10% atender, 10% e formalizar esses empreendedores. Então, é o nosso objetivo maior esse ano, é prestar o atendimento. Nessa semana do empreendedor individual, nós queremos atender até 5 mil empreendedores que devem passar conosco lá durante uma semana de prestação de serviço. E atingir o máximo possível do nosso Estado, levando sustentação à micro e pequena empresa, prestando serviço para esses empreendedores, mantendo os negócios competitivos, crescendo a economia do Estado, crescendo a economia dos municípios e fazendo com que os negócios se dinamizem no Estado do Pará. E profissionalizando, de certa forma, também esse microempresário, esse microempreendedor, né? É o nosso principal objetivo. Se as pessoas quiserem entrar em contato com o SEBRAE, saber mais informações, ter mais detalhes, qual é o número que ele pode usar, qual é o e-mail que ele pode pesquisar, existe esse... Para qualquer informação sobre a nossa programação, sobre a nossa grade de curso, sobre a atividade do SEBRAE em si, ele pode ligar gratuitamente, tanto o celular como o telefone fixo, para o 0800 570 0800. Está na sua tela aí. Isso. Ou então entrar no nosso site, o www.sebrae.pa.com.br, e nós também ele tem todas as informações sobre as atividades do SEBRAE. E durante a semana, nós atendemos em horário comercial, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 12, das 14 às 18 horas, na nossa sede, na municipalidade, ali no Marizal, na Universidade, entre a Dom Romualdo e a Dom Pedro II. Dom Pedro II, sim. Ali a nossa sede, nós atendemos... E em alguns municípios também? 11 escritórios regionais, estabelecidos nos principais cidades polo, Castanhal, Abaitetuba, Capanema, Paragominas, Marabá, Redenção, seja onde existe um empreendedor, existe um posto do SEBRAE para prestar atendimento. Se por acaso alguma cidade está nos acompanhando não tem, basta ligar para esse 0800... Ligar para o 0800, que o 0800 informa qual é o posto de atendimento ou o escritório mais próximo que pode prestar essa informação. E se for uma informação geral, ela já sai do 0800 com essa informação pronta. Chegamos ao final do programa, deixo uma palavra final que você queira dirigir ou acrescentar ou ressaltar algum aspecto importante em relação a essa formalidade, vamos dizer, para o microempresário chegar à sua formalidade. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite da TV Nazaré de abrir esse espaço para nós, para a gente que traga essa prestação de serviço para o microempresário, em nome da nossa diretoria, doutor Wilson Schupp e doutor Jói Collares, a gente agradece esse momento de estar aqui com vocês. E reforçar o convite ao microempresário, ao microempreendedor do Estado do Pará, que visite o SEBRAE, que busque o SEBRAE, que o SEBRAE sempre vai ter uma solução, uma informação, uma orientação para prestar a esse empreendedor. E venha conosco participar dessa sexta edição da Semana do Empreendedor Individual. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, que acompanha a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto, obrigado pela preferência, pela audiência que você nos dá. Se quiser mandar sugestão de temas que nós podemos desenvolver aqui no Diálogo Aberto, aqui basta mandar para a produção aqui, jornalismo.com.br, bota para o programa Diálogo Aberto, para Eduardo Sobral Leite, manda e a gente trabalha o que você sugerir, ok? Um grande abraço para todos e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado.